E aí, negra, zero tolerância, isso é não a Lumbanda! E aí, negra, zero tolerância, isso é não a Lumbanda! E aí, negra, zero tolerância, isso é não a Lumbanda! Lága-nos papia de e-colô-ros, e-colô-ros avisá-nos-me-es-porros, pois de um barril de muita eleição, e todo corrupção vai sobre como se não tá bom. Lága-nos papia de e-colô-marrão, e-colô-marrão não vai para a corrupção. Discover corrupção no legie telephone, Não me cortava o checo lo her E que me viste o pueblo umbrel Batinos com medidas, saca no pesquero Medidas tiram saco e é placa e papel Não me cortava o checo lo perda Lota vira roma nem paia se cuerda Vai se entumar, não me quente nem nada Buena poder, nunca na que perda Quero que o bosca que não me estranho Me saca e capaça que colo o ranho Sim, é dela vai, de barrio pra barrio Toca resulta que lá em um banho Tio é gatinho, tio é gatinho, tio é gatinho Tio é gatinho, tio é gatinho Nos fantasia, botei nebo colo da rin Tio é gatinho, tio é gatinho, tio é gatinho Tio é gatinho, tio é gatinho Nos fantasia, botei nebo colo da rin Lága nos papas, é de coberno É de no cena, é na boca de blando Boche e medida, lága todo em fielo Mas vamos a pipa, é para boherno No papi a medo, é bobo policial Conta para que entra bom de fiskal O papi morto para caer ser final Já se ela se escapa no hospital Pisa minha voz, conta para que pastor Naia comu e chiqui, tem cantor É coça, é da coça, opi ma voz Hace oração para bohernar por dom Tio é gatinho, tio é gatinho Tio é gatinho, tio é gatinho Tio é gatinho, tio é gatinho Nos fantasia, botei nebo colo da rin Tio é gatinho, tio é gatinho Tio é gatinho, tio é gatinho Tio é gatinho, tio é gatinho Ei, babylonki, bobo blind